Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como é que vocês vão fazer para ativar o botão seja membro no canal de vocês. Entrando aqui nas diretrizes do YouTube, vamos entender um pouquinho o que é clube dos canais. Com os clubes dos canais, os espectadores podem colaborar com você por meio de pagamentos mensais e receber benefícios exclusivos para membros como selos, emojis e outros produtos. Se o seu canal for qualificado, essas são as políticas e diretrizes que ajudarão a evitar problemas. Você precisa atender aos requisitos mínimos de qualificação para usar os clubes de canais no YouTube. Lembre-se de que atender a esses requisitos não significa que você terá acesso aos clubes dos canais automaticamente. Esse recurso está sendo lançado aos poucos. Se você já tem acesso a ele, verá a opção acessar na página assinaturas. Vamos lá! Seu canal precisa ter mais de 30 mil inscritos. Os canais de jogos precisam ter mais de mil inscritos. Seu canal precisa estar no programa de parcerias do YouTube. Você precisa ter mais de 18 anos. Você precisa residir em um dos locais onde o recurso está disponível. Seu recurso não pode estar marcado como conteúdo para crianças. Seu canal não pode ter um número considerável de vídeos não qualificados. Vídeos classificados como conteúdo para crianças ou com reivindicações de músicas não são qualificados. Você e sua RM precisam concordar e estar em conformidade com nossos termos e políticas, incluindo o adendo de produto comercial relevante. Observação, talvez você veja alguns canais que têm menos de 30 mil inscritos com os clubes dos canais disponíveis. Planejamos ampliar a disponibilidade desse recurso no futuro. Outra coisa que eu quero falar para vocês. O meu canal está com 10 mil inscritos. Ele não tem 30 mil inscritos. Então, eu só retirei mesmo os vídeos das minhas crianças com a hipótese de ser liberado para mim. Então, foi. Mas eu até estava pensando que iria ser liberado quando eu tivesse realmente uns 30 mil inscritos. Mas se eu tivesse ainda vídeos de crianças, provavelmente não iria ser liberado, tá? Eu estou falando para vocês uma coisa que ocorreu comigo, que pode estar ocorrendo aí com vocês futuramente. Ou se você fala assim para mim, Sandra, eu não estou conseguindo liberar o clube de canais. Eu já tenho 30 mil inscritos. Ou eu já fui monetizado. Enfim, aí você pode aí estar fazendo essa exclusão desses vídeos aí de conteúdos para crianças, tá bom? Que talvez possa ajudar na análise aí do YouTube. Lembrando que você não precisa solicitar nada. Essa análise é feita pelo próprio YouTube. Primeira coisa que vocês vão fazer é ir aqui no Chrome. Aqui na página inicial do Google, você vai clicar aqui na parte da pesquisa, youtube.com. Chegando nessa página aqui, você vai ali naqueles três pontinhos lá em cima. Você pode clicar nele. Você vai colocar versão para computador. Vai aparecer essa página aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. No lado direito aqui, vocês vão verificar que tem a fotinha de vocês. Se vocês não estiverem logado, automaticamente aqui, vocês fazem um login e vocês vão verificar que a fotinha de vocês vão aparecer aqui, ok? Aqui vocês vão ir ao YouTube Studio. Vocês vão clicar na fotinha. Vai aparecer essa parte aqui. Vocês vão ir ao YouTube Studio. Pode clicar. Vai aparecer essa página aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, mas é no lado esquerdo, onde tem vários ícones aqui. Você vai aonde tem o simbolozinho de dinheiro. Clicando aqui, nesse S aqui, você clica aqui. Clicando aqui, lembrando que você precisa estar monetizado. Se você não tiver monetizado, não vai aparecer essa opção, tá? Aqui vai aparecer quantos minutos ou quantas horas você tem para você conseguir a monetização. Para quem ainda não foi monetizado. Para quem já foi, vai aparecer essas informações aqui. Se já tiver liberado para você o Clube dos Canais, vai ter essa opção aqui que vocês estão verificando, ó. Se não aparecer, é porque não está liberado para você fazer a ativação. Nessa página aqui, você vai clicar aqui em Clube dos Canais. Aí aqui vai ter algumas informações. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Fala assim. Criados por você, com vários níveis de preço. Você receberá 70% da receita líquida. Aí aqui eu vou clicando aqui, que eu estou fazendo junto com vocês, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Descubra as próximas etapas. Bom, pessoal. A primeira etapa aqui é assim. Adicione níveis e benefícios. É possível criar um único nível de assinatura. Ou oferecer vários níveis e preços. Divirta-se criando benefícios para compensar os membros de cada nível. Então, vou clicar aqui em Iniciar. Aqui. Vamos oferecer pelo menos três níveis de preço. Aumenta a receita. Exemplo. Nível básico por R$ 1,99 a R$ 6,99. Nível médio por R$ 7,99 a R$ 49,99. Nível alto por R$ 79,99 a R$ 399,99. São alguns exemplos aí de valores, tá? Aí aqui fala que a gente pode solicitar ajuda do YouTube ou ferramenta de serviço de terceiros, né? Para disponibilizar seus benefícios. Você pode enviar selos de fidelidade e emojis. Enviar vídeos e definir como exclusivo para membros. Fazer postagens para níveis específicos na guia Comunidade. Definir o chat como exclusivo para membros em suas transmissões ao vivo públicas. Fazer transmissões ao vivo para os membros. Aí aqui fala que se você precisa de inspirações. Aí aqui tem alguns exemplos aqui, tá bom? Aí depois de ler isso aí eu vou clicar aqui em Próxima, aqui embaixo. Aí aqui, ó, você vai colocar o nível 1. Por exemplo, você vai colocar o nome. Aí, por exemplo, se a pessoa pagar, por exemplo, deixa eu verificar aqui os valores. Aqui, ó, se a pessoa pagar R$ 1,99. Aí, no caso, você vai colocar que nível que ela tá. Se ela tá no nível, por exemplo, básico, no nível médio, no nível alto. Eu tô pensando em colocar assim. O 1, básico. O 2, médio. E o 3, master. Mas aí você pode inventar aí outros nomes que você quiser chamar os seus membros. Bom, pessoal, aqui na primeira etapa eu coloquei assim. Nome do nível, básico. Aí, qual que é o preço mensal? R$ 1,99. Aí aqui você vai colocar a moeda, no caso a nossa aqui é do Brasil. Se for de outro lugar, você vai colocar de outro lugar, tá? Aí aqui, ó, adicionar um benefício. No caso, eu coloquei acesso antecipado a novos conteúdos. Então, a pessoa vai conseguir aí receber com antecipação, tá bom? Os novos conteúdos. Esse é o benefício, tá? Se eu quiser criar mais benefícios, eu clico aqui em criar benefício. Aí aqui me dá várias opções, olha. Vídeos em 12 bastidores, acesso antecipado, menções em vídeos, edições preliminares, erros de gravações, cenas extras, vídeos exclusivos para membros. Enfim, aqui tem vários benefícios que você pode escolher. Aqui fala selos de fidelidade e emojis personalizados. Essa opção aqui de selos de fidelidade e emojis, ela no caso só vai estar disponível depois, tá bom? Para fazer a configuração. Aí aqui, ó, no primeiro nível aqui eu já fiz a alteração. Agora eu vou para o segundo nível aqui e depois o terceiro. Aí eu vou colocar aqui quais são os benefícios e o valor que eu quero que a pessoa, né? Que o meu membro, no caso, ele pague mensalmente e quais são os benefícios dele. Então, eu vou continuar colocando aqui até o nível 3 aqui e já volto com vocês. Pessoal, ficou assim, olha. Eu fiz a alteração do valor aqui, tá? Porque quando você clica aqui, ó, na parte de valor, eles te informam aqui quais são os valores mais procurados. Então, vocês podem aí, né, fazer a alteração aí para os valores. Os valores que vocês quiserem. Não tem um valor aí. Só esses que estão aqui aí você, né, seleciona e escolhe aí. Eu escolhi aí o de R$ 2,99. Então, ficou assim, olha. O básico R$ 2,99. Qual que são os benefícios? Acesso antecipado a novos conteúdos. Plano de fundo exclusivo. Edições preliminares e erros de gravações. Esse é o nível básico. R$ 2,99 por mês. O de R$ 7,99 por mês. Tem agora, além daqueles lá, tem os GIFs exclusivos também. E cenas extras. Aí agora o Master. Eu coloquei R$ 79,99. Que é o valor mínimo, né? E aí, além daqueles benefícios, tem transmissão ao vivo, exclusivo para membros. E interação nas mídias sociais. Ou seja, eu vou disponibilizar, por exemplo, o meu WhatsApp. Para quando a pessoa quiser alguma informação, tiver alguma dúvida, ela pode estar entrando em contato comigo exclusivamente pelo WhatsApp. Aqui embaixo, se vocês verificarem, eu posso salvar esse rascunho ou enviar para análise. Então, eu vou estar enviando para análise. Vou clicar aqui em enviar para análise. Aí aqui, vamos ver o que me informa. Olha aqui, pessoal. Então, o básico. Esses aqui são selos de fidelidade, tá? Tem um selo, essas cores aqui. Aí então, o básico. Tem o acesso antecipado a novos conteúdos. E planos de fundo exclusivos. Edições preliminares. E erros de gravação. Esse é o básico, tá? O médio é tudo isso ali do básico. Mais gifs exclusivos e cenas extras. O master é todos aqueles outros benefícios, tanto o básico quanto o médio. Mais transmissão ao vivo, exclusivo para membros. E interação nas mídias sociais. Olha o que que fala aqui embaixo. Estou ciente de que se minha oferta for analisada e aprovada, não posso alterar os preços. Para inserir um novo preço, posso criar um novo nível ou excluir os níveis existentes. Estou ciente de que excluir um nível removerá as assinaturas correspondentes. Então, ou seja, se a pessoa assinou no básico, no médio ou no master e você quiser fazer alguma alteração de valor, você pode. Mas as pessoas que estão assinantes, são assinantes, elas também serão excluídas. Ou seja, você terá que pedir para essas pessoas, no caso, assinar novamente, fazer uma nova assinatura. Porque aquela outra será cancelada. Eu vou clicar aqui que eu estou ciente, né? E vou clicar aqui em continuar. Vamos ver o que que fala. Próxima etapa, processo de análise. Seus benefícios serão analisados. Esse processo geralmente acontece em até 24 horas. E você receberá um e-mail com o resultado. Quando estiver tudo certo, você poderá publicar as alterações. Aí aqui, ó. Minha oferta de assinatura, incluindo os benefícios, não promove nem promoverá o ódio ou a violência. Não é ilegal nem nociva e está em total conformidade com a política do Clube dos Canais. Ou o termo de serviço. E as diretrizes da comunidade. Se você tiver alguma dúvida, você pode clicar aqui e ir lendo para você não ter nenhum problema futuramente. Do YouTube. Violações podem resultar em avisos ou encerramento da conta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Minha oferta e vou clicar aqui em enviar. Como vocês puderam verificar, a gente vai ter que aguardar aí 24 horas. Essa é a primeira etapa. Lembrando que esse vídeo vai ficar longo, mas eu estou fazendo juntamente com vocês, tá? Então, a gente vai aguardar aí 24 horas recebendo alguma informação no meu e-mail. A gente já vai para a etapa 2. Olha, como vocês puderam ver aqui, as 8h17 foi para análise. Olha aqui, ó. Seus benefícios estão em análise. Aqui fala assim, isso pode levar até 24 horas e enviaremos o e-mail assim que concluirmos. Esse foi o e-mail que eu recebi, tá? As 8h17. As 8h17 eu fui aprovada, olha aqui, ó. Parabéns, você está prestes a lançar as assinaturas do seu canal e alcançar seus fãs de um jeito novo e divertido. Então, aqui fala para mim acessar o YouTube Studio, tá? Então, vai ser da mesma forma lá, como vocês viram no começo do vídeo, como que vocês vão entrar para continuar lá, aquele espaço a passo. Aqui, para mim, a aprovação foi de imediato, mas como eles dão um prazo de 24 horas, então tem que aguardar aí realmente, né, um retorno do YouTube se foi ou não aprovado. Aqui vocês já conseguem verificar que está aprovado. Aí, agora a gente vai para a etapa 2, então vamos lá. Vamos iniciar a etapa 2, tá? Aqui fala, assim, sobre os selos, para a gente, se a gente quiser fazer o upload de algum selo, a gente pode, tá? Aqui, no meu caso, eu vou usar o padrão mesmo do YouTube, então eu vou clicar aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Fazer upload dos meus ou usar selos genéricos do YouTube. Então, eu vou colocar aqui, usar selos genéricos do YouTube. Então, eu vou clicar aqui e vai ser esse símbolo inzinho aqui que vai mostrar, né, quando a pessoa for membro no canal. Por exemplo, você abriu aí um chat ao vivo, vai aparecer lá que essa pessoa, ela é membro, né, do canal, tá bom? Nos comentários dela também vai aparecer. Aí, agora a gente vai clicar aqui, emojis, que é aqui embaixo. Aí, aqui fala para a gente fazer o upload, porque não tem um padrão do YouTube, tá? Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de usar GIF, eu acho muito legal, porque a imagem fica se mexendo. Então, eu vou ensinar para vocês agora como é que vocês vão fazer para baixar os GIFs aí que vocês quiseram utilizar. Aqui no Chrome, vocês vão entrar aqui na parte de pesquisa e vão colocar assim, ó, GIFs grátis para baixar. Vamos dizer que você quer colocar um bom dia. Um exemplo, tá? Você vai clicar aqui em pesquisar. Aí, você vai aqui em imagens, tá escrito todas aqui, você vai clicar aqui em imagens. Você vai ver que vai aparecer vários GIFs aqui, ó, tá? É tudo GIFs, todos. Aí, vamos dizer que você queira baixar um aqui. Deixa eu verificar um aqui para estar baixando, qualquer um aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, cliquei em cima da imagem. Tá vendo? Que a imagem está se mexendo lá o bom dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o dedo, vou segurar na imagem com o dedo. Pode clicar nele e fica segurando. Pode clicar. Vai aparecer essas opções aqui. Você vai colocar fazer o download da imagem. É só você clicar aqui, fazer o download da imagem. Verificaram que já baixou a imagem aqui? Eu vou abrir aqui na pasta para vocês verem, ó. Mas ela vai para a galeria do seu celular, tá? Quando você clica, aparece aqui, ó. Mas ela está lá na galeria de imagens. Quando você clica aqui na pasta, né, que foi baixado, tá aqui. E assim, você pode ir escolhendo aí as imagens que você quiser. Se você quiser de coração, se você quiser realmente do emoji do WhatsApp, você só vai colocando lá na pesquisa. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó. GIF grátis para baixar emoji WhatsApp. Tá vendo? Aí já apareceu várias aqui opções para mim. Aí eu vou clicar, por exemplo, nesse daqui. Vou segurar de novo com o dedo. Vai aparecer as opções. Eu vou colocar fazer o download. E aqui pede para você escolher o nome do emoji. E depois selecionar ele aqui, ó. Aí aqui informa que se for mais de uma palavra, você tem que colocar o underline. Por exemplo, o gato, o underline, sorrindo. Aí eu vou colocar assim, ó. Beijos aqui. Olha, eu coloquei beijos aqui. Agora eu vou selecionar a imagem. Clicar aqui em selecionar a imagem. Aí aparece aqui o GIFs aqui, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui no de beijos aqui que eu baixei. E vou colocar concluído. Aqui, ó. Já apareceu aqui, tá vendo? Aí aqui você vai colocando vários aqui que você quiser colocar. O tanto que você quiser colocar. Após você clicar aqui em todos, aí você vai clicar aqui em salvar. Então, a etapa 1 e a etapa 2 já foram concluídas, tá? Agora vamos para a etapa 3. Aqui na etapa 3, fala para você fazer um vídeo explicando, né, sobre o clube dos canais. Falando para as pessoas, para eles serem membro de vocês. Explicando, né, para eles quais são os benefícios. Mas no meu caso, eu não vou estar fazendo. Mas eu vou clicar aqui em iniciar. Indo aqui para baixo, ó, fala em enviar um vídeo não listado. Ou seja, você que quer fazer um vídeo, você pode estar enviando, tá? No meu caso, eu não vou estar enviando. Eu vou clicar só em concluído. Apenas isso. Ó, e já foi concluído. Agora a etapa 4. Na etapa 4, fala para a gente fazer uma postagem na comunidade. Então, eu vou clicar aqui em iniciar. Aí aqui, ó, crie uma postagem na comunidade. Então, aqui você vai ter que realmente criar, tá? Não tem a opção aqui concluído, tá vendo? Então, vamos criar uma postagem na comunidade. E vai entrar na minha página, né, do canal. Então, eu vou aqui em comunidade, aqui em cima. E vou fazer uma postagem. Aí aqui, compartilhe uma foto dos bastidores. No caso, eu vou colocar só aqui, ó. Clubes dos canais. Só para ativar lá. Aí aqui onde está pública, você vai colocar todos os membros. E vai colocar em postar. Tá vendo? Aí aqui já foi ativado. Vamos lá agora para a configuração lá no Chrome. Aí voltando aqui no Chrome. Já aparece aqui, ó. Suas postagens exclusivas para membros foram criadas. Você vai colocar aqui em concluído. Pronto. Todas as etapas estão ativadas. Aí agora eu vou aqui em cima e vou clicar em ativar. Aí aqui em ativar. Informa algumas coisas para você, né? E você vai clicar aqui em ativar de novo. Seu canal já está qualificado para os clubes dos canais. Aparece aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em ver. Olha aqui. Como é que aparece? Tá vendo? Seja membro. Aí aqui tem as opções. Parece tudo aqui certinho para vocês, ó. Olha aqui, pessoal. O botão seja membro já está ativado. Agora eu vou entrar com outra conta para vocês verificarem como é que fica. Olha aqui. Agora as pessoas têm a opção de se inscrever, né? No seu canal. Ativar o sininho. E também, se ela quiser ser membro, também tem a opção. Se você tem dúvida em relação a ocultar o número de inscritos, aparece para as pessoas normalmente, tá? O inscrever-se e o seja membro. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu mostrei para vocês o passo a passo, como é que vocês vão fazer para ativar o seja membro. E fiz juntamente com vocês também. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Se você achou que foi importante para você e você conseguiu ativar aí o seja membro e quiser compartilhar, fique à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E se você quiser também ser membro deste canal, fique à vontade. Tchau, tchau.